A autoridade civis também lamentaram a morte de Monsenhor Jonas Abib. Um sacerdote reconhecido pelo povo e por autoridades civis de todo o Brasil. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, afirmou em seu Twitter que o Monsenhor Jonas Abib foi uma inspiração de fé e de compromisso social. O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que o legado de Monsenhor Jonas continuará guiando e evangelizando milhares de pessoas por todo o Brasil. Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, divulgou que o chamado é divino, mas a resposta é humana. Obrigado pelo seu sim, Monsenhor Jonas Abib. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, se solidariza com sua liderança e exemplo de vida. Monsenhor Jonas deixa um grande legado. O ex-presidente da República, Michel Temer, também prestou homenagens. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, disse que a Igreja Católica perdeu um líder global. Paulo Câmara, governador de Pernambuco, afirmou que Padre Jonas dedicou toda a sua vida ao sacerdócio e a ajudar o próximo, um exemplo de ser humano e homem temente a Deus. Gilberto Cassab, ex-ministro da República, afirmou que o Monsenhor Jonas Abib dedicou sua vida a levar a palavra de Deus a cada vez mais gente, especialmente as novas gerações.